Fala pessoal, Thiago Spikes aqui, e hoje pra mostrar pra vocês como que ficou finalmente concluindo aí a minha série de cards que eu fiz, né, sketch, sketch cards barra hearts, né, em homenagem aqui ao Mega Man X, né, minha série de games favorita, e esse aqui eu fiz pra mim mesmo, por diversão, como proposta pessoal aí, ia fazendo o meu tempo livre, então demorou um bocado pra terminar, mas acabei conseguindo, uma hora consegui, e aqui estão as 30 ilustrações feitas todas manualmente dos personagens da série do Mega Man X, então vamos lá, passando todas pra vocês verem como que ficou, né, então tá aqui, ó, eu resolvi pegar e desenhar, ahn, é, pelo menos dois de cada série, dois a três, né, tirando personagens importantes que eu acabei fazendo alguns, né, então aqui, né, no começo eu tava enumerando, mas depois eu desencanei, todos foram feitos na mão, isso aqui é o original, tá, é, é marcador, eu misturei Copic e também usei um pouco do Le Plume em algumas partes, então, tinha o Penguin, aqui é o Storm Eagle, que eu fiz, comecei em 2018, cara, aí em 2019 tive muito trabalho, acabei dando uma pausa, só pegava pra fazer, realmente quando eu queria soltar o braço, né, e rabiscar um pouco, então dei uma boa pausa, e só depois que eu terminei a HQ do Aristocracia, é que eu pude retomar, né, fazer, aqui é o Vile, a primeira versão que eu fiz, né, aqui tem as, essas marcas de brilho que eu usei aqui, que eu comecei a experimentar, de preservar mais o branco, que eu gostei bastante, né, e outra coisa interessante é que quando a gente faz essas coisas, assim, pelo menos eu, quando eu faço esses desafios que é pra mim mesmo, né, não é, pra cliente, não é, assim, eu gosto de me desafiar, então eu comecei a fazer umas poses bem, vamos dizer assim, chatinhas de fazer, né, posição de mão, angulação, né, aqui o Will Gator, Mega Man X2, é, são todos mechas, né, então, eles tem proporções bem diferentes umas dos outros, né, os chefões eu escolhi os que eu achava mais legal pra desenhar, tá, não tomei nenhum critério, não é só realmente pelo menos dois de cada série, então, esse chefão eu acho ele bem legal, assim, a luta com ele, aqui são os três boss finais, né, do Mega Man X2, são os X-Hunters, quando é, 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 é meio que trio, assim, eu acabei agrupando eles, né, em vez de fazer de corpo inteiro, Neon Tiger, esse aqui é interessante porque eu usei alguns, é, laranja e alguns tons aqui, meio de magenta, que eu acho que aí no vídeo vocês, não sei se vão estar vendo da mesma maneira que eu, mas, é, é um marcador que ele tem uma cor bem viva, na hora que eu escanear isso aqui, ele vai deixar tudo mais opaco, aí eu tenho que dar aquela tratada marota pra ficar mais próximo do que é no original, né, Tunnel Rhino, Tunnel Rhino, né, seria, também, ó, comecei a explorar mais essas manchas de branco, né, até por ser uma figura, é, um robô, né, um mecha metalizado, acho que combina, né, Zero, primeira armadura, que ele não tinha espada, quem jogou aí o primeirão sabe disso, né, o Zero, no primeiro, ele não usava espada, ele tinha a ombreirinha redonda e a armadura dele era menos robusta, assim, era mais simplesinho. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei, cara, são os dois chefões secretos do Mega Man X3, né, Beat e Byte, e no japonês eles tem uns nomes horríveis, que até hoje eu não consegui decorar, procura aí no Google pra você ver. Não sei, esse aqui eu fiz, eu, não sei, algo nele eu gostei bastante, né, acho que a passagem do azul nele, não sei se jogava de cores, ou esse vermelho desse cara que é bem vivo, não sei, mas esse aqui foi um dos que eu mais gostei em questão de pintura, assim. Frost Walrus, ou Kibatodos, do Mega Man X4. Esse cara é gigantão, ele mal coube na folha, ficou meio apertadinho até, mas tá aí, tá aí, né. Esse aqui eu fiz até um vídeo na época, falando pra vocês sobre aquele negócio de, você tá fazendo, se você estiver muito insatisfeito, refaz, cara, refaz, começa do início, quando você viu que não ficou legal, ó, por exemplo, eu tinha primeiro desenhado essa versão, mas eu não gostei da pose dele. Ele de frente, ele parece meio pássaro, ele não fica parecendo um dragão, pior que ele é assim mesmo, tá, não foi erro meu da cara dele, a cara dele é assim, mas ele de frente, ele parece um pássaro, quando vira de lado, ele parece um dragão, ó, mas assim ele parece meio um pássaro, então eu meio que não gostei dele, eu acabei deixando ele aqui de lado, enfim, esse aqui ficou bem mais interessante. Mega Man X5, aqui eu ainda tava indo meio que num ritmo regular, né, também do 5, Spiral Pegasus, ou The Skyver, né, eu acho esse personagem meio legal, esse chafão aqui. X6, né, o Metal Shark Player, o Barão Martelo, esse aqui é o Gigantão, né, que é o Rainniturth Lloyd, aí acho que depois desse aqui que eu acabei precisando dar um tempo, aí eu demorei bastante pra dar sequência depois, né, ou até dei, mas demorei um pouco mais, né, houve um hiato aqui, porque entrou a HQ no meio do Aristocracia que eu precisava terminar, é, 2019 eu fiz muita coisa, eu trabalhei demais, então essas coisas que eram mais minhas, mais tranquilas, eu acabei deixando pra depois. Então, aí depois eu retomei e fui pro X7, Soldier Stone Congress, eu também gostei bastante, eu acho esse chafão bem legal, apesar do jogo não ser lá o melhor, é de fato o pior da série, mas tá aí. Esse cara é muito memorável, eu tive que fazer ele, né, aqui no desenho eu fiz ele parecer legal, tá, mas no jogo ele é o personagem mais irritante da saga inteira, quem jogou sabe do que eu tô falando, né, mas o desenho ficou bom, eu gostei do desenho, eu gostei das cores, do efeito do fogo aqui, eu achei que eu mandei bem aqui nessa composição. O X mais básico, esse aqui acho que eu fiz também quase no fim de 2019, teve um hiato bem grande aí, né, Daino, esse também eu fiz, eu não lembro quando que era, tá, mas... Tá aí, esse é um personagem que eles podiam explorar mais, cara, ele, embora ele apareça em dois jogos, eu acho que ele foi muito mal explorado, né, tinha muito potencial esse personagem aqui. Ó, aqui já é 2020, tá, aqui foi o momento que eu consegui retomar os cards de uma forma um pouquinho mais regular, né, o Axel, eu gosto do Axel, cara, não sei o que vocês acham aí, mas eu achei ele um bom personagem novo dos Maverick Hunters, eu achei que ele deu uma... ele é um alívio cômico, né, ele deu uma quebrada no... o Axel e o Zero são muito sérios, eu achei que tanto o visual dele quanto o personagem em si, eu gosto dele, eu achei ele muito bom. Surgiu no X7, infelizmente surgiu no jogo menos aclamado, mas o personagem é muito bom. Esse eu fiz até recente, aí aqui eu já retomei em um ritmo mais regular, no meu Instagram você pode ver. Esse eu gostei bastante das cores, né, e a pose também ficou interessante, né. Esse aqui ele é bem diferente, que ele é um formigão, fiz ele numa pose bem peculiar, assim, eu gostei também do resultado. É o Gravity Antonio, né, o Toninho Gravidade, esse aqui, né, Toninho Gravidade, eu fiz acho que uma tweet esse aqui. Esse Zero, esse Zero também eu gostei bastante dele, aí é o Zero, segunda armadura, que é a definitiva, né, que a maioria de vocês conhece. O Ombreira Quadrada e a Espada, né, então esse Zero aqui ele ficou bem bacana, né. Hoje do Zero eu fiz alguns personagens mais memoráveis, a Iris, embora ela apareça em um jogo só, apareça em dois na verdade, mas é mais memorável em um jogo só, até hoje ela é bastante lembrada e querida pelos fãs da saga, né. Wax com a armadura do Command Mission, jogo de RPG, é bem legal, cara, mas você começa a jogar, você sente vontade de jogar isso aqui em plataforma, mas é bacana, eu gosto dele. As três navegadoras, a Aelia, a Palette e a Layer, e sim, eu coloquei uma roupa a mais na Layer, tá, eu acho, eles fizeram aqui um, no original você vai ver lá depois, tem um Sex Appeal nela que eu achei meio desnecessário, assim, eu achei que ficou meio, ficou até meio ridículo, assim, mas eu coloquei mais roupa nela, assim, então, tá aí, eu gosto bastante das ideias das navegadoras, sabe, mas tá aí. E pra fechar, a Ultimate Armor do X, que é a armadura mais bonita dele, ela é bem apelona, sim, concordo, mas ela é visualmente muito bonita, essa armadura, até hoje ela é considerada a Ultimate e o Ultimate mesmo, isso porque surgiu no Mega Man X4 e até hoje é o melhor design, assim, o que dá mais cara de que o X ficou, assim, poderosaço, né. Então tá aí, gente, foram 30 cards que eu fiz, 30 sketches em homenagem aí ao Mega Man X, a saga, a franquia. Isso aqui, como é que fica agora, né? Bom, gente, eu não sei, tá, não sei mesmo, né. Eu poderia vender as artes originais, isso aqui, tá, e eu posso fazer uma tiragem bem limitada de uma coleçãozinha de impressos, mas tem que ser limitada, não pode ser muito, eu tenho que enumerar a sessão. Então, provavelmente eu vou fazer aí mais pro futuro, talvez numa Comic Con ou alguma coisa assim, quando toda essa loucura acalmar, né, e a vida entrar nos eixos de novo, mas eu anuncio pra vocês como que vai ficar, mas eu tava pensando em fazer uma sériezinha de kits, né, de cards, eu não sei se eu imprimo eles o tamanho original ou se eu diminuo, faço um tamanho de card mesmo menorzinho, faço o set numerado aí, vai ter que ser tipo no máximo 50 cópias, bem pouco mesmo, eu não posso ficar reimprimindo e fazendo e fazendo, porque é copyright, né, e aí fica uma edição de colecionador aí, trabalho do artista, e você pode ver todos esses desenhos ali no meu Instagram, Thiago Spiker, underline, crass, tá bom? Então tá aí, gente, mostrando pra vocês aí um registro de desenhos, de produção minha, pra quem fala que tem falta de desenhos aqui no canal, tá aqui vendo uma minha, né, E é isso aí, pessoal, continue acompanhando em breve aí, ou comece talvez uma nova série, ou vá fazendo outras coisas, não sei como é que vai ficar, mas tá aí o meu tributo ao Mega Man X, são personagens bem mais elaborados do que da série clássica, então deu mais trabalho, mas o resultado ficou legal pra caramba, né, realmente deu uma evoluída aí, foi um ótimo treino e foi principalmente muito divertido de fazer, recomendo vocês aí se quiserem fazer uma sériezinha em homenagem, sempre é legal, ganho um monte de seguidor aí, fã de Mega Man, por causa desses desenhos aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal, tá aqui os meus desenhos, se você quiser aí, é material de desenho, marcador, caneta que eu usei, tudo tem na minha loja ali no editoracrasso.com.br, tá? Você pode comprar online, a gente manda pra você, tá? E se você quiser aprender desenho comigo, tem ali no comodesenhar.net, acessa lá pra mais informações, que lá eu ensino, nós temos sobre essa coisa de eixo, esforço, né, dinamismo e tudo mais, então, beleza. Isso aí, gente, tá aí? Obrigado por tudo, registro de desenhos feitos e nos vemos nos próximos vídeos. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.